O Conselho de Imprensa emitiu já 324 carteiras profissionais aos jornalistas. Os dados foram apresentados pelo presidente interino do Conselho de Imprensa, Espírito Dias Jiménez. O dirigente informou que estes jornalistas exerceram profissionalmente as suas atividades durante cinco anos. Desde 2017, o Conselho de Imprensa já atribuiu carteira profissional, 324 para os jornalistas. Portanto, nós temos, portanto, critérios, os jornalistas que já, antes da lei de comunicação social, eles já há mais de 10 anos no mundo do jornalismo e também para os colegas estagiários. Portanto, estes 324 carteiras profissionais que já atribuímos aos jornalistas, portanto, 251 jornalistas que estão ativos nas várias médias, que é convencional, online e, portanto, imprensa. E 73 pessoas, 103 pessoas que antigamente eram jornalistas, mas depois mudaram de profissão, alguns trabalham no governo. A entidade também confirmou que 73 profissionais mudaram de profissão. Já 251 continuam a atuar nas atividades jornalísticas. Dulcia Tilman e Cidália Dutel, na reportagem.